Fala galera da Lazer Tech, tudo bom? Mais um vídeo novo aqui no nosso canal E pega essas novidades aqui ó Que eu vou apresentar pra vocês uma por uma Fala preço, novidade da marca KTS Novidade Penin, novidade Kite Umas novidades que você não viu no mercado ainda E a Lazer Tech tá trazendo na frente Pra você aproveitar e ganhar dinheiro E no final do vídeo, aquelas promoções exclusivas Que parece maluquice que só a Lazer Tech faz Então não vamos perder tempo, vamos lá pro vídeo? Na linha Gamer eu vou mostrar essas duas aqui pra você Que chegaram essa semana Essa aqui é uma reposição da KID É um fone TWS no estilo Gamer Com um tempo de resposta muito mais rápido Tinha acabado, a Lazer Tech negociou Trouxe quantidade de reposição aqui pra você aproveitar Esse modelinho aqui tá custando somente R$ 70 no atacado Galera, TWS na estilo Gamer da marca KID Que é referência no mercado Vale a pena você ter no seu comércio também Para oferecer para os seus clientes E olha esse microfone Que coisa linda da marca Agamaston Microfone para jogos, né? Pra você que quer fazer uma live Quer jogar com baseada Microfone essencial É esse daí, galera E da marca Agamaston, né? Que é referência no mercado E se eu falar o preço pra vocês Vocês não vão acreditar Esse microfone Gamer tá custando somente R$ 15 no atacado Dá pra acreditar? Quer vender barato? R$ 140, R$ 45 Você vai vender muito rápido pra qualquer cliente Vou mostrar pra vocês o que tá vendendo O calorzão está pocando, galera Isso aqui tá vendendo demais São ventiladores portáteis Humidificadores Refrescantes Esse aqui, ó É no estilo ar-condicionado portátil Ele refresca, pulveriza Deixa um ar mais geladinho Top demais Por exemplo, esse modelinho aqui Chegou essa semana a reposição Somente R$ 65 no atacado Isso aqui você consegue vender facilmente A partir de R$ 150 no seu comércio Colocou uma água geladinha aqui, ó Ligou ele Vai sair ar fresquinho pra você E deixa um ambiente pequeno aí Super refrescante E olha esse modelo que acabou de chegar também Da marca Xcel A gente tem diversos outros modelos Mas eu vou mostrar esse aqui Que chegou que é novidade Ela é recarregada Tem três velocidades E tá custando somente R$ 14 Galera, um produto com esse aqui É pra você colocar margem mínima de 100% E vender bastante Porque nessa época de calorzão É impressionante o quanto que vende esses produtos Powerbank Chegaram diversos modelos Novidade Exclusividade Que a Lasertec já trouxe na frente Pega esse modelinho aqui Da marca Penning É no estilo MagSafe 5.000 mAh Também temos o de 10.000 mAh Separei só esse aqui Pra mostrar pra vocês No site você tem acesso A todos esses modelos Também chegou esse da CAD No mesmo estilo MagSafe Com a Natel homologado De extrema qualidade E olha esses modelos Que chegaram também Da marca Penning Ele vem com um visor aqui Que mostra o percentual de bateria Temos até de 30.000 mAh Temos de 10, 20 e 30.000 mAh Carregamento turbo Com todos os cabeamentos necessários Pra carregar qualquer tipo de aparelho celular Esses Powerbanks aqui Temos a partir de R$ 55 É impressionante a variedade Que a Lasertec tem E tudo isso aqui Você consegue ter acesso Na loja física Ou no site Na linha de ferramenta Chegou reposição Chegou novidade também E você consegue lucrar muito Com esses produtos Por exemplo Esse kitzão aqui De chave de fenda São 6 chaves de fenda Cartelona linda Desse jeito aqui Somente R$ 14 No atacado Galera Sai por menos de R$ 2,50 Cada chave dessa aqui E você escolhe Vender a cartela assim Vendendo barato A partir de R$ 40 Ou Abrir e vendendo fracionado De acordo com a necessidade Do seu cliente Facilmente comercializando Cada um aí A 5 ou R$ 8 Vai falar Que não tá barato demais E fora esse Temos diversos outros modelos Temos alicates A partir de R$ 8 Toda linha de ferramenta De entrada A Lasertec tem Esse kit aqui De reparo de pneu É estouro Vende demais Custando somente R$ 8 R$ 5 no atacado Essa linha de ferramenta Se você não trabalha Você precisa Porque dá pra lucrar muito Olha os queridinhos Que chegaram Reposição Da marca KID A linha TWS Pro Com borrachinha E sem borrachinha Qualquer um dos dois modelos Custando R$ 65 No atacado Galera Isso aqui é a linha Prime Pra você oferecer Para o seu cliente Pra vender barato A partir de R$ 150 Para o seu cliente E produto de extrema Qualidade Na mesma linha Chegou esse modelo Aqui no estilo Headset Headphone Top demais Sem fio Com todas as funções De um fone de ouvido Com extrema qualidade Que é a marca KID É o KD 750 Tá custando Somente R$ 75 No atacado Se você não trabalha Com esse produto Precisa E uma dica Abastece o seu estoque Porque esse aqui Vai evaporar E vai demorar Pra chegar a reposição Chegaram dois modelos De teclado e mouse Da marca Xcel Esse modelinho aqui É só teclado Que extrema qualidade Na linha Fitzinho Assim Ela conecta Via Wi-Fi Exatamente Via wireless Super macio Da marca Xcel Custando somente R$ 48 Esse tecladinho aqui É para os clientes Realmente exigentes E olha esse outro modelo aqui Esse aqui já é um kit Teclado e mouse A coisa mais linda A BNT2 galera Cheio de RGB Sem mecânico Custando somente R$ 50 No atacado Um kit desse aqui É para você vender Facilmente Ou aplicando Uma margem De no mínimo 150% Essa aqui É no estilo Da caixinha Portugal De extrema qualidade Da marca Automex Com a Natel homologada As cores no estilo Macaron Linda demais E está custando Somente R$ 22 No atacado Não dá para acreditar Galera Uma caixinha De extrema qualidade Toca pendrive Bluetooth Fica tanto de memória O que você quiser Toca nessa caixinha E som limpe Com R$ 22 No atacado E olha esse modelo aqui Que chegou De carregador De cabeceira De cama Como que ele funciona Além de ser um relógio Super lindo Com diversas funções Ele também Recarrega o seu celular Via indução E carrega turbo Carrega super rápido Da marca Peining De extrema qualidade Homologado Com a Natel Galera Esse aqui É um salva vidas Você não precisa mais Ficar se preocupando Lá se está conectando Ou não no cabo Quando você vai dormir Se você colocou O celular em cima Ele vai carregar Desde que o celular Tenha essa função Está custando Somente R$ 125 No atacado Esse produto aqui Galera Isso aqui é para vocês Vender facilmente A partir de R$ 250 E olha esse modelo Coisa linda De se ver De smartwatch ultra Galera Esse aqui é diferente De todos Que você já viu No mercado Ele acompanha Sete tipos De pulseira Casuais Esportiva Top demais E olha Ele vem mostrando Os dias da semana É fenomenal Com todos os recursos Do ultra Igualzinho Aquele da maçã Já vem com carregador E o melhor É o preço Galera Está custando Somente R$ 165 É muito barato Galera Um produto Nessa qualidade Se você for ver Só as pulseiras Compradas separadamente Dá mais do que esse valor Então o kit Dão desse aqui É para você vender A partir de R$ 350 A R$ 400 Tranquilamente Continuando Na linha de smartwatch Tem esses três modelinhos Que chegaram Reposição É impressionante O quanto que está vendendo E está super acessível Os preços Tem um aqui Que eu já vou colocar Logo é desconto Esse modelinho aqui Custando somente R$ 100 No atacado O mesmo padrão Do Ultra Ele também vem com aquela pulseira Craquelada lá Que é o top do momento Está vendendo demais R$ 100 Esse outro modelinho Aqui é o estilo Do Hot 8 Vende demais Um black place Tem a galera Que comercializa E vende muito Somente R$ 125 E esse outro modelo Aqui Era R$ 150 Porém Agora eu vou baixar O preço Para você Está custando Somente R$ 130 No atacado Caixinha de som De qualidade É KTS Tem marca Se você não conhece Não trabalha Essa é uma das melhores Marcas de caixinha De som Eu vou apresentar As que chegaram Somente Essa semana Esse modelinho aqui É com falante De 3 polegadas Da KTS 1576 E o melhor Ela está com preço Super acessível Custando somente R$ 60 No atacado Tem todos esses modelos Que chegaram também Aqui Olha esse modelo Que coisa linda Com RGB Toda em volta Do falante Linda demais Acompanha já o microfone KTS 1727 É novidade Não tinha na praça Chegou essa semana A LaserTech Já trouxe na frente E esse modelinho Aqui também KTS 1597 Linda demais Também acompanha Microfone Acompanha também O controle remoto Toca todas as funções Rádio Pendrive Cartão de memória Bluetooth Top demais De qualidade Você consegue Vender aí Com uma margem mínima De 120 150% Tranquilamente Olha esse modelo Aqui KTS 209 Ele vem com essa alcinha Aqui pra você carregar Pra qualquer lugar Que você for Também acompanha Microfone Controle remoto Toca todas as funções Que a gente já apresentou Pra vocês aqui Falante de 8 polegadas Super limpo Super alto Com um grave Sensacional E se eu falar o preço Desse modelinho aqui Vocês vão cair pra trás Tá custando Somente De 145 reais Galera Essa caixinha aqui Você consegue vender Facilmente a partir de 300 Mas também consegue vender Até 400 tranquilamente Você testou essa caixinha Para o seu cliente É certeza de venda Porque é uma qualidade Extrema Excepcional É top demais E esse produto aqui Que se encaixa Com qualquer tipo De comércio Qualquer ramo De atividade Padaria Sogue Loja de variedade Loja de eletrônico Onde é que você esteja Qualquer lugar Você consegue vender Esses produtos aqui E consegue lucrar demais São chaveiros Super essenciais Super lindos Super descolado E custando A partir de 4 reais e 50 Galera Pesquisa aí Numa padaria Quanto que é comercializado Dessa aqui Num varejo Numa loja de variedades A partir de 20 reais Então dá pra você Colocar margem aí De 200% 300% Tranquilamente E ganhar dinheiro Com esse produto E agora chegou Aquela parte do vídeo Que vocês mais amam Aguarda ansiosamente Aquelas promoções Malucas Que só a Lasertech A 01 do Brasil Faz pra você aproveitar Pega essa aqui ó Lousa mágica A estouro do momento Vem de marketplace Vem de loja física Todo mundo vende Todo mundo ganha dinheiro Mas com esse preço aqui Só você vai aproveitar 8 polegadas e meia Custando somente 9 reais No atacado E de 10 polegadas 13 reais No atacado E essa gigantona Aqui de 12 polegadas Somente 15 reais No atacado Esse produto aqui É pra você aplicar Margem mínima De 150% No varejo E fone de ouvido De qualidade Pra você não ter dor de cabeça Só feedback positivo Dos seus clientes É esse 12 aqui De qualidade extrema E com preço surreal Somente 18 reais No atacado Mas galera Esse aqui É fone Que você não vai ter dor de cabeça Fone de entrada No bluetooth Profezinho Pra você oferecer Para o seu cliente A partir de 50 reais Lucrando 150 160% E você tem que aproveitar Se você ficou Até o final desse vídeo Muito obrigado Que papai do céu Abençoe a sua vida Compartilha esse vídeo Aqui com seus amigos Comerciantes Que também merecem Ter acesso A essas novidades Que a gente trouxe Esses preços excepcionais E ativa as notificações Porque toda semana Sem erro A Lasertech Traz vídeo pra vocês Com preços exclusivos E novidades Que a gente faz questão De trazer na frente Pra você aproveitar